Um tema que está em pauta é a consulta do Congresso Nacional ao TSE essa semana em relação aos projetos para redução do preço do combustível em o quê? Ano eleitoral. Mas você sabe qual é o real motivo do preço da gasolina estar tão alto assim? Um fator que é determinante para a formação desse preço é a questão da cotação do barril de petróleo que é negociado no mercado internacional. Lembrando que a commodity é negociada em dólar. E aí você já sabe, com toda a insegurança política, jurídica que temos no Brasil, consequentemente a gente também vai ter uma insegurança no mercado, uma insegurança na economia. Como consequência disso, a gente tem a inflação e a desvalorização do real. Sem falar que em 2021 a demanda estava bem maior também do que a oferta, o que modifica o preço. Beleza, mas agora vamos falar em custos, tá? De acordo com a ANP, no Brasil, o valor da gasolina se divide em o preço do produtor da gasolina, o preço do etanol anidro, os tributos federais, os tributos estaduais e a margem de distribuição e revenda. E se a gente fizer uma análise, a gente percebe que o que pesa mesmo no preço da gasolina são os impostos, são as taxações. Então não adianta, pessoal, se a gente tivesse um estado mais enxuto, com menos privilégios e regalias, consequentemente, nós poderíamos sim isentar de impostos a gasolina, facilitando inclusive a comercialização, porque é algo que a gente depende no dia a dia. E não está fácil para o povo brasileiro, porque quem sempre paga a conta somos nós. Aplausos Aplausos Obrigado.